Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Olá, muito boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao programa Caçador de Mim. O programa de hoje fala sobre o arrependimento. Todos nós passamos por situações em que se pudéssemos voltaríamos atrás, não é mesmo? Não faríamos igual. E tem também o outro lado, o arrependimento daquilo que não foi feito. A música Epitáfio, da banda Titãs, traduz muito bem esse tipo de pensamento, não é mesmo? Quando ela diz Devia ter arriscado mais, até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. E você? Do que você se arrepende? O tema de hoje é arrependimento. E nós fomos às ruas saber qual é o maior arrependimento das pessoas. Ter dado lugar para sentimentos como rancor, egocentrismo, em vez de amar. Tem ainda uma entrevista no estúdio sobre o tema. Anderson Richards, da banda Mr. Jim, conta pra gente uma história emocionante. E a reflexão do dia vai tocar o seu coração. Uma ótima tarde pra você, o programa Caçador de Mim está começando. E pra entender o que mais gera o arrependimento nas pessoas, a repórter Camila Nogueira foi às ruas de Goiânia saber qual o maior arrependimento que você tem. Quem nunca teve um arrependimentozinho de alguma coisa que fez ou deixou de fazer? Ou ainda, quem nunca sentiu um arrependimento enorme de alguma atitude ou até mesmo da falta dela? Pois é, nós fomos às ruas saber das pessoas. Qual o seu maior arrependimento? Vamos juntos saber? Ter viajado mais, ter estudado mais. Esses são os dois arrependimentos maiores. Você acha que você poderia ter viajado mais e estudado mais? Exato. Exato. Na verdade, nós temos vários grandes arrependimentos, mas foi não ter feito direito quando meus pais disseram que eu tivesse feito. Ter dado lugar para os sentimentos como rancor, egocentrismo, em vez de amar. Por que você se arrepende disso? Porque quando você, numa situação, não ama, mais para frente, aquilo torna um amáculo em você, por você não ter amado. Então, em todas as situações, você tem que amar, amar, amar. Se a pessoa brigar com você, eu se ama. Se ela virar a cara para você, eu se ama. E dessa forma, você vai viver muito mais leve. Eu acho que eu me arrependo de ter vindo embora de Nova York para trabalhar no Brasil. Eu me arrependo. Deveria ter ficado em Nova York. Tenho, assim, eu não tenho conhecido a Palavra de Deus, dado crédito para a Palavra de Deus, assim, quando eu era mais nova, né? Porque aí eu sofri muito, me envolvi com muitas coisas, não com drogas, sabe? Mas, assim, com coisas que não eram saudáveis, sabe? Meu maior arrependimento foi ter saído do Corinthians, entendeu? Então, quando eu vejo eles na televisão, assim, bate aquele arrependimento, aquela saudade enorme, nem uma folha cai se não for a permissão de Deus. Então, se não foi para mim estar hoje no Corinthians, eu acho que tenho certeza que Deus tem uma coisa melhor para mim. Quantos arrependimentos, hein? Só que existe também o outro lado da moeda, as pessoas que não têm nenhum tipo de arrependimento. Afinal, por que elas pensam assim? Na realidade, você sempre está pensando em, ah, poderia ter sido melhor, poderia fazer melhor. Se eu tivesse feito dessa forma, teria sido melhor. Mas, se você planeja, você consegue evitar essa sensação. Parte do que a gente é hoje, faz parte das nossas escolhas do passado. E se ainda assim existirem arrependimentos, que às vezes tem pessoas que, nossa, poderia ter sido muito diferente, saber que é a vida da agora para a frente. Então, passar uma régua no passado, né? E começar, a partir daí, ter uma nova perspectiva. E como é que faz para a gente ser uma pessoa que não tem arrependimento? Eu tenho um coração bom. Nasceu para ser feliz e tem que trocar, dar felicidade para todos. Quantas opiniões, hein? E você, qual o seu maior arrependimento? No próximo bloco, você confere uma entrevista com Rafael Antunes Filho. Ele é enfermeiro intensivista. Vamos conversar sobre as experiências dele com pacientes terminais e as histórias ouvidas sobre arrependimento. E no programa de hoje, Anderson Richards vai te emocionar. Na hora que eu encontrei meu pai, eu dei um abraço muito forte nele e chorei. Nós dois choramos. Eu, caçador de mim... Os números da violência doméstica em Goiás estão cada vez mais assustadores. Todos os dias chegam no Centro de Valorização da Mulher Dezenas de mulheres, adolescentes ou crianças em situações de desespero, agressão ou abandono. Por isso eu estou aqui, de mãos dadas com o Cervan, para pedir a sua ajuda. Seja responsável você também. E ajude o Cervan a continuar ajudando muita gente. Eu ajudo o Cervan e você também pode ajudar. Eu, caçador de mim... Estamos de volta com o programa Caçador de Mim. No bloco anterior, você viu diferentes exemplos de arrependimentos. Agora nós vamos conversar com o Rafael Antunes Filho. Ele é bombeiro militar, professor universitário e coordenador da enfermagem da UTI do Hospital Jacobi Facuri. Rafael, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Rafael, veja bem, você, o seu ofício faz com que você conviva diuturnamente com a situação da vida e da morte. Esse aprendizado, essa rotina, te trouxe que tipo de reflexão? A reflexão mais importante que eu vejo é onde as pessoas, elas têm que, na verdade, viver o dia a dia. Porque, em certos momentos, esquecem da família, esquecem da sua própria saúde, que eu vejo que é o mais importante. Porque deixar para arrepender quando se chega ao final, onde não tem mais outra solução, é mais difícil. Em especial, Rafael, nas UTIs, eu imagino que você deva também ter condições de trocar ideias com alguns pacientes que podem se comunicar. A UTI, a gente sabe que nem sempre essa realidade da comunicação, da conversa, é algo rotineiro, digamos assim. Com esses pacientes que estão em estados terminais, existe um apontamento também de algum tipo de arrependimento de suas partes, em relação a algo que gostaria de ter feito e não fez? Com certeza. Existem alguns pacientes. Vamos tratar uma patologia aqui que, às vezes, você não é da área da saúde, mas já ouviu falar. É insuficiência renal. Às vezes, o paciente é cometido por algum tipo de patologia que levou ele à insuficiência renal. O primeiro arrependimento dele é querer poder beber água. Como eu poderia estar bebendo água agora? Não pode beber água. O paciente, às vezes, é um paciente que foi acometido por uma pancreatite. Também é outro paciente que aumenta a mortalidade de 80%, aquele que, então, ingere água. E o desejo maior é estar com a família. Os problemas deles acabam sendo os nossos também. E tem outros pacientes que não têm, na verdade, a oportunidade de arrepender. Por quê? Às vezes, é um sequela de AVC e essa sequela trouxe a impossibilidade de falar, por exemplo. Mas expressa o seu arrependimento através do choro, através da expressão facial. Existe uma citação que é bem proliferada pelas redes virtuais, mas que traz uma essência muito interessante, uma mensagem muito bonita, que é de Sainz do Perri, que diz que o essencial é invisível aos olhos. O essencial só se vê com o coração. Ao que me parece também, nesses momentos finais das nossas vidas, as pessoas passam também a trazer essas percepções de que poderiam ter vivido a vida sim. Ter feito e participado de uma forma mais efetiva, sem marcar hora para ser feliz. Essa percepção também é notada por você, na sua relação diária? É notada. Eu, recentemente, nós tratamos uma paciente com câncer. E ela já era idosa, 76 anos. E a primeira coisa que falava é que não queria morrer, né? Só que o câncer de cabeça de pâncreas é uma patologia muito agressiva, né? E 85% dos pacientes com a óbvia. E ela sabia disso. E, na verdade, ela tentava aconselhar os profissionais, eu como enfermeiro, os técnicos de enfermagem, até mesmo os médicos, o valor da família, o valor da essência de viver. O que eu poderia fazer a mais pelas pessoas que não fez. Até mesmo ela explicava que não teve a oportunidade de fazer. Por quê? É uma pessoa humilde, que veio de... É uma pessoa de classe baixa, né? Que não tinha condição financeira nenhuma. E que, se tivesse uma condição melhor, poderia ter feito mais coisas. Só que não conseguiu fazer e foi cometido por essa patologia até então. E expressava essa vontade de que outras pessoas fizessem o que ela não fez. Então, normalmente, as pessoas esperam para o último momento para tentar fazer alguma coisa. Sendo que, se você tratar a sua saúde, você prevenir as suas doenças, você vai viver bem mais. E vai ter mais oportunidade de fazer mais coisas. De viver mais, de estar mais com a sua família. E, nesse contexto, eu gostaria de te convidar a fazer as suas considerações finais, dentro desse tema, né? Que é o arrependimento. Para que os familiares, então, repensem e pensem, né? De repente, a possibilidade de reconstruir uma condição de maior harmonia. Na verdade, a consideração que eu faço, principalmente, é voltada para a família. A sua família é a base de tudo. E, se você é um líder na sua família, seja pai, seja irmão, seja qual for a sua função, traga isso para si, essa responsabilidade. E as suas atitudes vão refletir diante do seu filho, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, seja com quem quer que você esteja vivendo. Quero te agradecer muito pela oportunidade de ter vindo ao nosso programa e compartilhar de tantas experiências importantes para o nosso telespectador. Obrigado. No próximo bloco, você confere aqui, no Caçador de Mim. A emocionante história da música Sonhando, do cantor Anderson Richards, da banda Misterjim. Caçador de Mim volta em instantes. Até já! Olá, eu sou Milton Menezes e estou aqui hoje para convidar você a participar do nosso novo programa Consciência e Transformação. Vou abordar questões da psicologia, da espiritualidade, vida passada, regressão de memória, as psicopatologias como a depressão, ansiedade, enfim, todas essas situações do nosso dia a dia que têm a ver com a questão da psicologia, da espiritualidade e do comportamento humano. Na próxima sexta-feira, às 11 horas. Até lá! O programa Caçador de Mim está de volta com uma reportagem emocionante. Sucesso em todo o país, a música Sonhando, da banda Misterjim, tem uma história maravilhosa. E quem conta essa linda história para todos nós é o querido Anderson Richards. A gente começou a banda em dezembro de 97, num show que tem mais precisamente dia 21 de dezembro, que é o dia oficial do aniversário do Misterjim. E meu pai estava lá na frente, num show que foi especialíssimo. A gente chamou todos, o primeiro show de qualquer banda, você chama amigos, parentes, você enche. Esse dia acabou a energia, voltou. E a gente lotou a casa, a casa gostou muito do show, nos contratou para ser fixos todos os domingos. E ali começava, e meu pai estava na primeira fila, meu pai, minha mãe, mais um casal de amigos, meus tios, amigos, parentes, assim começava o Misterjim. A minha colação, eu era o orador da turma, né? E era um momento de grande emoção, qualquer pai fica super vaidoso, né? Com aquele momento que você vai fazer o texto discursar em nome de todos os formandos. E eu estava recebendo todos os amigos, minha mãe e tal, mas na hora que eu encontrei meu pai, eu dei um abraço muito forte nele e chorei, nós dois choramos. E no sábado era o dia do baile, do Clube Jaor. E encontrei o cerimonialista, o cerimonial do evento, e falei para ele, olha, eu tive um sonho essa noite, realmente tinha tido. Eu sonhei que eu canto uma música hoje à noite. Uma música que eu... foi a primeira música que o Misterjim tocou no primeiro show. E ela tinha tudo a ver com aquele contexto, essa música é fantástica, ela tem uma frase, um hit da época dos Titãs, né? Tinha gravado um acústico, MTV, que é o Pra Dizer Adeus, que fala, é cedo ou tarde demais, para dizer adeus, para dizer jamais. E eu queria cantar isso para os meus colegas. E assim foi feita, minha banda foi, na hora, todo mundo, os meninos todos toparam, ó, vamos mais tarde, vocês têm que aparecer lá no Jaó, mexer uma bequinha aí para... E realmente foi uma surpresa para os colegas e tal. E lá eu subi, cantei para dizer adeus, e todo mundo se abraçou, foi muito legal. E lá estava meu pai, a gente tirou fotos, que são as fotos da família, assim, né? Todo mundo arrumadão, bonitão, né? Termo, ótimo. Uma semana seguinte, o meu pai teve uma crise de dores muito forte, e a gente o levou para o hospital num dia, inclusive num domingo, uma semana exata. E o levou no hospital, e ali começava uma sequência de hospital, casa a casa de hospital, até diagnosticar com câncer duas, dois meses depois, e começar os trabalhos com quimioterapia. E meu pai foi bem na primeira quimioterapia, e na segunda, a gente preparando para uma segunda sessão que poderia ajudá-lo, e inclusive preparando para uma... a possibilidade que teria que melhorar a sua saúde para poder tentar depois o transplante de medula, que era a solução do meu pai. E nessa época, eu estava bastante, assim, afastado de religiões, eu não tinha muito... Você acaba se aproximando do seu contato direto com Deus, de ficar, poxa, meu Deus ajuda, porque eu não quero que ele sofra assim. E três dias depois, meu pai faleceu com a gente perto, e assim, foi a grande perda, e todo mundo sentiu muito, embora tivesse respeitado, porque realmente estava difícil para ele seguir a caminhada. E logo em seguida, eu peguei uma temporada de shows políticos, o show misto. A gente, o Mister Jim, fez 54 dias fora de Goiânia, seguidos, todos os dias, um show. E quando eu voltei da campanha, acabar da campanha, eu durmo. Voltei para casa, né? Eu fui dormir no quarto, e tive um sonho fantástico com o meu pai. Daqueles, assim, que a gente andou bastante, a gente conversava, e trocava muita ideia, ele me passava algumas coisas do jeito dele. E, de repente, no meio do sonho, meu pai vira para mim e fala assim, ó, só que eu não estou mais aí, e eu preciso que você ajude a cuidar das coisas. E aquele, parece que tocou num assunto que era chato para mim ainda, para o meu subinconsciente, mesmo sonhando, dormindo, eu assustei com aquele assunto. Era um assunto que me trazia más lembranças, né? Pô, como assim? Eu estou conversando com você, você não está aqui? Pá, acordei. E fui até o quarto dele, e, obviamente, ele estava lá, estava só minha mãe dormindo, isso por volta das 4 horas da manhã. E retornei para o meu quarto, liguei minha lâmpada e comecei a escrever. E, quando eu comecei as primeiras frases, assim, lembrei da melodia, falei, aquela melodia eu vou colocar letra agora. E eu tive um cuidado que, poxa, se eu começar a falar do meu pai aqui, a gente está começando a banda agora, a gente está começando a compor, tinha algumas músicas só, as pessoas vão ficar meio chatas, até para mim, né? Ficar meio que contando a história do meu pai, para a minha banda, não está na hora. Já sei, eu vou contar uma história, eu vou contar de uma maneira que as pessoas acham que isso é para uma mulher. E, assim, escrevi a letra, muito rápido. Desejei, eu não digo nem que eu tive uma visão, eu desejei uma cena de ver um dia muita gente cantando essa música comigo. E, assim, nós gravamos sonhando em 99, um ano, um ano depois de compor a música, muito tempo depois. E, quando fomos lançar o disco, a música que dá o nome ao primeiro disco nosso, que é um disco demo, é o Coisa de Brasileiro. A gente achou que fosse, poxa, coisa de brasileiro, né? Um ska, um reggae e tal. Mas acontece que uma das rádios daqui gostou demais, sonhando, assim. E começou a andar bem, né? Começou a dar certo, outra rádio começou a tocar, e outra rádio começou a tocar, e outra rádio a coisa foi pegando. De repente, eu falei, cara, está na hora da gente alçar voos maiores, eu vou pegar o carro e nós vamos viajar o estado inteiro, eu vou mostrar essa música, eu vou divulgar a nossa música. E peguei o carro e fui viajar. E fui muito, muito, muito bem recebido por todas as rádios. E virou uma música, assim, entre as mais pedidas, e aquilo começou a realizar uma primeira parte de O Sonho de Você. E nós fomos fazer um show no Jaó, que eu tinha desejado e imaginado. Até anda pra arrepiar também, porque... E eu fiquei tão inseguro, né? A gente ainda caminhando com a carreira, que eu fechei os olhos e comecei a tocar, e eu comecei a ouvir o barulho de palmas. E as pessoas batendo palmas e cantando, sonhando comigo. E daquele dia pra cá, eu falei, poxa... E sonhando, passou a fazer parte não só da minha vida, como de muitas pessoas que, com o tempo, passaram a saber da história. Quem ainda tinha os pais presentes, passava também só de imaginar aquela situação, também se emocionar. E quem não sabia da história, passou a usá-la como uma história de amor de vários casais. Em 2010, o Bruno e o Marrone quiseram gravar música, gravar como direito autoral. Na época, a música tocada foi o nome do disco da dupla Bruno e Marrone. E aí, o ano passado, eu tive a oportunidade de construir uma sala. Minha cara vai ser o nome do meu pai aqui, né? Vamos dar o nome aqui da Galeria Nilson Bento Santana, que ele me deu de presente essa sala, que daqui a pouco é uma sala pra alugar, pra uma empresa. E daqui a pouco vai estar também participando da minha vida de outra maneira. Me pedindo pra viver Me pedindo pra viver, eu sei Me pedindo pra viver Me pedindo pra viver Anderson, muito obrigado pela sua contribuição. E você, tem uma história emocionante pra contar pra gente? Nosso e-mail é contato arroba caçadordemimsemocedilha.com.br E no programa de hoje, ainda tem muito mais. Eu, caçador de mim Olá, eu sou Milton Menezes e estou aqui hoje pra convidar você a participar do nosso novo programa Consciência e Transformação. Vou abordar questões da psicologia, da espiritualidade, vida passada, regressão de memória As psicopatologias como a depressão, ansiedade, enfim Todas essas situações do nosso dia a dia Que tem a ver com a questão da psicologia, da espiritualidade e do comportamento humano Na próxima sexta-feira, às 11 horas Até lá Eu, caçador de mim Estamos de volta com o programa Caçador de Mim E a reflexão do dia é um lindo texto da escritora Sarah Wetspol Esse texto se chama Quase Ainda pior que a convicção do não e a incerteza do talvez É a desilusão de um quase É o quase que me incomoda, que me entristece Que me mata, trazendo tudo o que poderia ter sido e não foi Quem quase ganhou, ainda joga Quem quase passou, ainda estuda Quem quase morreu, está vivo Quem quase amou, não amou Basta pensar nas oportunidades que escaparam pelos dedos Nas chances que se perdem por medo Nas ideias que nunca sairão do papel por essa maldita mania de viver no outono Pergunto-me, às vezes, o que nos leva a escolher uma vida morna Ou melhor, não me pergunto, contexto A resposta, a resposta eu sei de cor Está estampada nas distâncias e na frieza dos sorrisos Na frouxidão dos abraços Na indiferença dos bom dia Quase que sussurrados Sobra covardia E falta coragem até para ser feliz A paixão queima O amor enlouquece O desejo trai Talvez esses fossem bons motivos para decidir entre a alegria e a dor O sentir ou nada Mas não são Se a virtude estivesse mesmo no meio termo O mar não teria ondas Os dias seriam nublados e os arco-íris em tons de cinza O nada não ilumina, não expira, não aflige nem acalma Apenas amplia o vazio que cada um traz dentro de si Não é que a fé mova montanhas Nem que todas as estrelas estejam ao alcance Para as coisas que não podem ser mudadas Restam-nos somente a paciência, porém Preferir a derrota prévia à dúvida da vitória É desperdiçar a oportunidade de merecer Para os erros, há perdão Para os fracassos, chance Para os amores impossíveis, tempo De nada adianta cercar o coração vazio ou economizar a alma Um romance cujo fim é instantâneo ou indolor não é romance Não deixe que a saudade sufoque Que a rotina acomode Que o medo o impeça de tentar Desconfie no destino e acredite em você Gaste mais horas realizando o que sonhando Fazendo o que planejando Vivendo o que esperando Porque Embora quem quase morre esteja vivo Quem quase vive Já morreu E o nosso programa vai ficando por aqui Muito obrigado por receber-nos tão bem em sua casa Domingo que vem nós estaremos de volta Com mais um programa Caçador de Mim Fique agora com uma música Que nos convida a viver o momento presente E parar com essa mania boba De querer marcar a hora de ser feliz Seja feliz agora Ando devagar Porque eu já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim